Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! E galera, estarei vendo um vídeo lá do canal do Biscoitinho Sensei, o nosso bolacha mofada, eu sei que ele soltou dois vídeos, eu estarei vendo o primeiro. É o vídeo que ele tá falando aqui, é um desenho do Naurutão Raiz. Eu não sei se ele vai tá fazendo um desenho aqui, redesenhando, no caso, alguma cena ou alguma parte do Naruto, eu não sei. Vamos ver aqui o que ele vai tá fazendo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu vou tentar rir baixo aqui, porque o meu filho está agora, eu consegui fazer ele dormir, ele tá lá no quarto. Minha esposa ainda tá na rua, de repente ela vai chegar a qualquer momento aí. Então eu vou fazer logo esse vídeo aqui com vocês, tá bom? E, bom, tomara que ele não acorde e eu consiga ver esse vídeo todo, tá? Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E se você é reita e você já sabe o esquema, espalha o do Negão, tá aqui pra você beijar à vontade. Continua sentadinho, me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com um tubarão, uai. Vem brincar comigo, vem! Se perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos pensar um pouco por onde começar o desenho. Ah! Nossa! Nossa! Cala a luz! Calbível! 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 Enfim, né? Cala a boca! Ai, ai, ai. Pô, eu nem tinha percebido. Não, tanto trabalho que eu tive pra manter o sigilo do personagem. E eu acabo falando sem querer, querendo, meu Deus, que o socorro come meu biscoito. Vamos endireitar esse laço aqui e vamos fazer as linhas dentro da orelha. Porque uma orelha sem linhas não é linhas com orelha. Vamos lá, mano, isso aqui nem é tão difícil. Agora vamos fazer os dentes do narutão. Ele tem presas nos dentes, porque ele é uma raposinha. Então faz os dentes e presa aí. E faz também aqueles bigordinhos que ele tem nas bochechas. E faz as sobrancelhas com cara de brabo. Porque esse moleque mal criado vive com essa cara de limão chupado. Meu Deus, e eu já tô acabando, é o olho já. Isso sim, é comprometimento com a verdade. Olha só, mano, essa coisa redonda com o que se chama. Aqui se foda, ninguém liga. Pronto, acabei o desenho. Viva! Ai, ai, ai. Agora vamos introduzir nesse Pokémon umas sombras bem top. Primeiro faz um triângulo aqui na bandana. E depois faz linhas aqui em cima, aqui no cabelo, mano. Tem que ter sombras... Confesso que no início, quando ele começou a fazer o traço, eu fiquei em dúvida se era realmente o Naruto ou se era o Pain, né? De lado. Porque o Naruto, ele meio que parece um pouco assim de perfil com o Pain também. Sei lá. Caramba, na moral, o biscoito é muito preciso, mano. do Paulo Ricardo Cesar. É isso aí, caralho. Mano, esse sim é um Naruto que a gente respeita, né rapaziada? Esse sim é aquele ninja raiz de qualidade que a gente gosta e admira. Puta que pariu que esse aí sim é pica. Não aquele velho depressivo, que tem no desenho do Boruto que só sabe ficar sentado na cadeira, assinando umas folhas lá e tal. Deve é ficar batendo punheta. Pensando no Sasuke, quer dizer, na Renata Embrata. Trocou o meu amor por uma ilusão. Até agora eu não consegui sair do primeiro episódio do Boruto, cara. Eu não consegui me prender igual o Naruto mesmo. Não consegui, não consegui. Até Naruto mesmo, do Shippuden. Cara, eu tô tentando ainda tomar coragem pra assistir Da Onde Eu Parei. Mas eu até esqueci Da Onde Eu Parei, cara. Porque, sei lá, acho que... Enfim, deixa eu falar. É verdade. Porra. Porra. Ué, por que que eu não botou aí respondendo as escritas? Isso é legal, pô. Daquele estilo tava maneiro o biscoito. Mas, enfim, quando é teu, você que sabe. Cara, esqueci o nome da produtora que faz o anime aí do Naruto. Deveria chamar o biscoito pra poder animar algumas cenas. Porque, mano, ficou muito bom aí esse desenho do Naruto de perfil. Tá ótimo, tá top. Cara. É de qual o anime essa música? Eu acho que é do Naruto mesmo, né? Sei lá, agora eu tô em dúvida. Sinceramente, tô em dúvida. Caraca aí, maneiro, cara. Muito top, o biscoito, na moral. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Será que a gente consegue? Ou será que vamos falir que nem outros canais? Meu Deus, socorro Que isso? Muito bom, meu Deus Se você gostou do vídeo, deixa a like e se inscreva no canal Para ficar por dentro das paradas, tá ligado? E ativa esse maldito xilinho Para receber novos vídeos e assistir com seus amigos Preciso de mais inscritos Aqui, garotada, não se esqueçam que agora tem a comunidade do YouTube Ela que eu comento bosta Fago as neiras, choro pra caralho Posto putaria e publico coisas engraçadas Todo dia eu tô postando coisas lá Lá é onde eu antecipo as coisas que vou postar no canal E também onde interajo com vocês, meus caros amigos O Facebook eu deixei apenas para vocês Postarem seus desenhos Então lembre-se sempre de dar uma olhada Porque o YouTube costuma não mostrar nada Caso você tenha um desenho E queira que eu transforme em obra de arte Você vem aqui na descrição de qualquer vídeo E me manda lá no Facebook Clica nessa droga Que já vai lá pra página Lá vocês jogam seu desenho em qualquer pôster que eu fizer Só não fica flodando E entupindo os pôster com o mesmo desenho várias vezes Senão eu nem faço o desenho caralho E vou ensinar qualquer arte, meu caro De preferência a um personagem que não exista nos desenhos Porque ninguém merece desenhar algo que já exista, né, rapaziada? Biscoito, eu vou mandar então outro desenho pra tu pra desbugar Eu já tô com uma outra ideia Que é uma continuação daquele que eu te mandei Entendeu? Então já fica de aviso aí Se quiser, se puder Se puder fazer pro negão aí eu vou mandar pra tu Obrigado a todos os envolvidos Fiquem com Deus E beijem o meu pinto Eu sei que ele fez o outro, é, que é o, como é que é, desenho de escrito, né? 31 Sabendo que aqui no grupo tem dois externalitários Ah, meu Deus do céu Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externalitários Putz Dois externalitários Nossa Estelano otário Caramba, burro da porra, não sabe nem falar Não sabe nem falar essa palavra, velho A palavra é tão fácil de falar Esse cara não sabe falar, bicho burro da caralho O nome disso é Estrano Estrano e hilário Nossa Estrano otário Estrano otário É isso, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o meu reaction O link desse vídeo do biscoito vai estar na descrição do vídeo Vamos ajudar ele a chegar nessa meta que ele falou aí É isso, tá? Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeo do negão E ó, biscoito Eu vou mandar outro desenho pra você Vamos ver se você vai desbugar, tá? É isso, eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Exatamente Alexandre Mária É isso, eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.